A alma gêmea da minha esposa Como já se tornou normal o uso de nomes fictícios, eu não quero me identificar. Estou relatando fatos, mas que não aconteceram comigo. Aconteceram com um grande amigo meu, e não foi aqui na Bahia, mas em Recife, capital do Pernambuco. Eu sempre fui, Antônio Melo, uma pessoa considerada cética. Eu não acredito em certo tipo de histórias. Não sou do tipo que só acredita no que vê, mas também não acredito em tudo que não vejo. Eu ouço o seu programa todos os dias, e acompanho atenciosamente o quadro Coisas da Vida. Espero que não se importe se não digo o meu nome. Embora estas coisas não tivessem acontecido comigo. Eu sou aqui da região, e tempos atrás, recebi uma carta de um grande amigo meu, o Jorge Levi. Ele me escreveu pedindo que fosse visitá-lo em Recife. Fiquei muito contente. Fiz as malas, e fui correndo ao encontro dele. Chegando em Recife, o Jorge Levi já me esperava na rodoviária. Foi muita alegria no nosso encontro, pois já fazia quatro anos que não nos víamos. No caminho, fiquei sabendo que o Jorge havia se casado. Ele, muito entusiasmado, dando demonstração de que era muito feliz com sua esposa. Mesmo sem eu lhe perguntar, ele me disse que se chamava Najima. Chegando na casa de Jorge, fui apresentado à sua esposa, e fui muito bem recebido. Pois Najima já sabia da minha visita. Notei que Najima era uma boa mulher, muito cordial e educada. Foram 20 dias de muita felicidade que passei em Recife. Nas nossas saídas, aos sábados e domingos, tomando nossos aperitivos, rolava todo tipo de conversa. Até que tocamos no assunto que eu tinha as minhas dúvidas. Coisas tipo visões, milagres, ETs e outras imaginações. Conversa vai, conversa vem. E Marcos disse Amigo, Se eu te contar uma coisa que aconteceu comigo, você não vai acreditar. Por isso, prefiro ficar calado, pois não suportaria você me chamar de mentiroso. Eu já conheço a sua maneira de pensar, e sei que não vai acreditar. O silêncio, às vezes, é um bom companheiro. Eu não quero passar vexame diante do meu melhor amigo. Eu insisti. Insisti para ele me contar, prometendo ficar calado, mesmo que não acreditasse. E foi aí que ele começou contando a sua história. Olha, meu amigo, Quando o conheci Najima, minha esposa, foi amor à primeira vista. Eu a conheci numa lanchonete e o nosso romance começou. Najima, era a mulher perfeita para mim. Reservada, sem vaidade, e muito temente a Deus. Depois de um ano, resolvi me casar. Me tornei o homem mais feliz do mundo. Estava unido pelos laços matrimoniais com a mulher dos meus sonhos. Nós sonhávamos com o primeiro filho. Um dia, de repente, o mundo desabou sobre a minha cabeça. Najima saiu para o trabalho e não voltou mais. Desapareceu sem dar notícias. No primeiro e no segundo dia, eu ainda tinha esperanças que ela voltasse, mas nada, nenhum sinal. Do terceiro dia em diante, eu perdi a esperança. O pânico tomou conta de mim. Fiquei desesperado. Najima havia desaparecido sem deixar vestígios, sem ao menos realizar o sonho do primeiro filho. Jorge Levi tomou mais um trago e eu comecei a me interessar pela história dele. Parecia que ele estava revivendo tudo novamente e continuou. Um mês depois, meu amigo, eu tomei uma decisão. Larguei tudo e saí à procura de Najima. Foram seis meses de peregrinação sem resultado. Andei pelo interior de Pernambuco, entrei pela Bahia e nada. Eu senti que havia perdido a única mulher que eu amei. Resolvi ir para Alagoas e foi lá que minhas buscas deram resultado. No meu desespero só me restou apelar para um milagre. Entrei na igreja e fui rezar. Pedi para que Deus me devolvesse a minha Najima. Nesse momento, Antônio Melo, ele parou, seus olhos brilharam intensamente. Eu fiquei ansioso. No momento em que ia contar como aconteceu, como encontrou Najima, parou. Olhou para mim, tomou mais uma dose de conhaque com limão e silenciou. Aí eu fiquei bravo. A história estava cheia de mistérios e eu estava curioso e gritei. Anda, homem de Deus, conta logo o que aconteceu. Seus olhos encheram-se de lágrimas e ele disse, você não está acreditando, não é, meu amigo? Deu um suspiro profundo e continuou. Eu entrei na igreja, ajoelhei e comecei a rezar. De repente, um milagre aconteceu. Lá estava ela, em um canto da igreja, olhando para mim. Eu fiquei louco de felicidade. Corri ao encontro dela e a abracei. Ela me apertou e começou a chorar. Jorge, me perdoa. Eu tive medo que você não entendesse. Mas, entendeu o que, meu Deus do céu? Me explique, Najima. Minha querida, como você me fez sofrer. Eu entenderia qualquer coisa. Eu amo você. Ela soluçava cada vez mais e repetia, Jorge querido, foi terrível. O que, Najima? Conte tudo de uma vez, mulher. Você lembra o último dia em que eu saí para o trabalho? como esquecer daquele dia, Najima. Foi o pior dia da minha vida. Pois foi naquele dia, Jorge, que tudo aconteceu. eu fui abordada por dois marginais. Me tomaram tudo o que eu tinha e até a minha dignidade. Aconteceu o pior, Jorge. Eu fui violentada. Eu tive medo que você não entendesse, não acreditasse em mim. Tive medo que acontecesse uma gravidez indesejada e isto seria o maior golpe para você, meu amor. Você que tanto sonhou com um filho nosso e de repente uma tragédia dessas. Eu fiquei desesperada, não queria lhe dar esse desgosto. Preferi sumir com minha vergonha. Jorge, meu amor, como eu sofri. Najima, para que você fez isso? Eu entenderia. Eu te amo. Eu conheço a mulher que tenho e afinal, mulher nenhuma se deixa violentar. Pois assim já não seria violação e sim entrega. O amor vence todas as barreiras, meu amor. Vamos para casa. Ela me pediu que eu fosse para casa que ela iria depois. Eu não entendi. Mas concordei e fui para casa radiante. Tinha encontrado a felicidade. Três dias depois, ela chegou, correu chorando e me abraçou. Jorge, me perdoe. Eu vou te contar tudo. Oh, meu Deus, o que foi que eu fiz? Naquele momento, eu me preocupei. Najima, parecia que nunca tinha me visto. Eu a abracei. Najima, você já me contou tudo. não precisa dar mais explicações. Ela olhou para mim em lágrimas e disse, não, você não sabe de nada. Eu vou contar tudo. Mas Najima, nós nos vimos há três dias em Alagoas. Ela empalideceu e parou de chorar. Você me viu em Alagoas. O que você está dizendo, Jorge? Eu nunca estive em Alagoas. Eu nem conheço Alagoas. Eu nunca saí de Recife. Eu estive com você na igreja Najima. Você me contou tudo que havia sido roubada e violentada, que fugiu com medo. Com medo que eu não a perdoasse. Ela olhou para mim mais pálida ainda. Certo. Tudo isso aconteceu. Mas não fui eu que estive com você. Eu já não entendia nada. Só tem uma explicação, Jorge. Você esteve com a minha irmã Nayara. Quem é Nayara, Najima? Eu conversei com você. Eu não sou louco. Não, Jorge. Você conversou com a minha irmã gêmea. Então, você tem uma irmã gêmea e nunca me disse nada, Najima. Porque ela está em Alagoas e você é aqui. Ela não está em Alagoas. E em nenhuma parte da Terra. Ela deixou de fazer parte desse mundo há oito anos atrás. Não, Najima. Você está brincando comigo. Não, Jorge. Ela queria que você parasse com as buscas. Ela sabia que eu ia voltar. Meu amigo Jorge parou de falar Antônio Mello. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Tomou mais um conhaque e me perguntou Acredita em mim? Acredito sim, meu amigo. Acredito. Mais tarde sem que ela soubesse eu conversei com a Najima sobre o assunto. Confirmou tudo. e hoje, Antônio Mello eu já não sou tão cético. Tudo pode acontecer. Afinal são coisas da vida. Embora 아침 tem Tchau, tchau.